Então, agora eu vou chamar o atleta do corner azul, Lucas Josef, da equipe Gotham Fight. E o seu adversário do corner vermelho, Irã Belkin, da equipe Itaba Top Family. Então, agora eu vou chamar o atleta do corner azul, Lucas Josef, da equipe Itaba Top Family. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Pessoal, uma salva de fã Para esses dois guerreiros aqui Eles estão de parabéns, que linda luta E vamos a atenção dos juízes E o campeão é LUCAS! Música Música